A Associação de Motociclismo realizou no dia 6 de janeiro, domingo, o segundo Rally Passeio em Santa Luzia com saída da Associação Estrivo de Ouro na linha 45 no quilômetro 4, saída para São Felipe com o objetivo de sair da rotina e promover a aventura entre os amigos. Até para desestressar um pouco, para quem gosta de um rally, gosta de aventura, esse aqui é o esporte que a gente está praticando, é o segundo esporte agora, a gente era para ter feito isso todo ano, mas devido à correria e alguns gastos, tem gasto, então esse agora é o segundo rally, estamos pretendendo fazer o outro agora no final do ano. O evento foi aberto ao público e teve início às 8 horas com café da manhã, almoço durante o trajeto e os pilotos chegaram pelo menos uma hora mais cedo para conhecimento das normas e realização das inscrições. Nós vamos sair aqui da 45, 192, P14, a P22 e passar pela P18 Velha. Chegando em Paracis, a gente vai almoçar lá em Paracis, acabou o almoço, a gente retorna para a cidade de Santa Luzia do Oeste de novo. Só que em Santa Luzia a gente vai passar por dentro de uma fazenda, a gente vai andar mais ou menos uns 10 quilômetros dentro da fazenda, 10 a 12 quilômetros dentro da fazenda e retorna de novo na P18 até chegar em Santa Luzia. O evento contou com a participação de vários motociclistas e com o apoio do Corpo de Bombeios. Olha, estava previsto 25 pessoas, só que você sabe que sempre dá um pouco mais, né? As inscrições tinham certo, certeza, eram 25 pessoas inscritas, né? Mas está sempre chegando gente um pouco a mais e tal, mas vai estar aproximadamente de 25 a 30 pessoas. Agora torceria para chover, né? É, o bom do rali é a chuva, né? Senão não tem graça, tem barro, tem... Mas diz que choveu bastante, é como a gente vai passar, acredito que vai estar bem molhado, né? E eu vou torcer que caia um pouco mais de água aí, até mais tarde um pouquinho, né? Para os organizadores, qualquer modalidade de esporte tem suas normas. E no rali, não é diferente. É preciso pensar em segurança antes de se aventurar em uma moto. Desafiar trilhas requer segurança. E para isso, o Corpo de Bombeios acompanhou do começo ao fim. A segunda vez que ele nos acompanha, vai o trajeto todinho, e o pessoal está dando aquela força muito boa para a gente. É interessante acompanhar, porque caso aconteça alguma coisa, né? Porque você sabe que a gente está de motocicleta na rua aí, fazendo esse trajeto, nunca sabe o que pode acontecer, cair, se machucar. Então a equipe de resgate do Corpo de Bombeios está acompanhando a gente justamente para dar aquele suporte, né? Vai estar aí dando apoio com a viatura, né? Mas vamos estar participando junto também com eles. Para você ir para chover ou você prefere que permaneça assim? Rapaz, pela segurança é melhor ficar assim, né? Mas eles esperam uma chuvinha e o tempo está bem propício. Talvez vai vir sim essa chuva esperada por eles. Valeu, obrigado. Obrigado.